O Porto de Paranaguá é o maior porto graneleiro da América Latina. Leva o título de maior porto do Brasil em exportação de grãos. Ou seja, é o maior porto exportador de produtos agrícolas do Brasil, com destaque para a soja em grãos e o farelo de soja. Além disso, o Porto de Paranaguá exporta e importa grãos, fertilizantes, contêineres, líquidos, automóveis, madeira, papel, sal, açúcar, entre outros. Hoje vocês vão acompanhar comigo a manobra de um navio graneleiro em Paranaguá. Além de acompanhar a manobra, vocês vão conhecer um pouquinho do navio também. A pedido do prático, o navio já suspendeu o ferro. O que é suspender o ferro? É levantar a âncora. Só que ele só vai sair daqui quando o prático estiver a bordo. Enquanto o prático não chegar lá no passadiço, para auxiliar na navegação e na manobra, o navio não sai daqui. Vamos lá? Bom pessoal, chegou a hora de subir a escada da emoção. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Obrigado, senhor! Obrigado! Como você está? Estou bem! O segundo piloto em português! Primeira vez, Leon! Primeira vez! Olá, pessoal! Prazer em conhecê-lo! Bom dia, capitão! Pessoal, aqui o passadiço do navio! 6,50m de calado! Ele está vazio! Ele vai encostar no porto de Paranaguá! É um grandeleiro! Bem-vindo ao meu canal! No YouTube! Sim, no YouTube! Quer dizer, no YouTube? Mariana Bonita! Mariana Bonita! O que tem que fazer com isso? Onde você está? Bom, pessoal! Agora o navio já começou a guinar, né? A gente já está guinando para a Boreste! Ou seja, né? Para os Legos! O Boreste é o lado direito! E o Bombordo seria o lado esquerdo! Bom, agora a gente está fazendo o giro aqui na Bahia! Reparem na água! Olha só como vai fazendo ondulações! E o detalhe, tá? Isso aqui não é efeito do baltruster! Esse navio não tem baltruster! É interessante falar que nesse ponto aqui da Bahia de Paranaguá, os navios eles não necessitam do apoio dos rebocadores para fazer a manobra, pelo menos esse navio aqui que a gente está participando da manobra, né? O navio concluiu o giro sem apoio de nenhum rebocador! Obviamente que daqui a pouco chegam os rebocadores! Mas resumindo, o navio manobrou sozinho! Isso que ele não tem o baltruster, né? Que a gente sempre fala aí nos nossos vídeos! Para quem não conhecia aqui o canal portuário de Paranaguá, a gente vai pegar umas imagens para vocês e para mim também é a primeira vez que eu venho para cá, para Paranaguá, conhecer o porto, o canal portuário, os navios aqui! Tem navios diferentes! Na frente tem o navio gaizeiro, que eu nunca filmei para o canal! Então aqui em Paranaguá tem uns navios diferentes! Seria legal, né? A gente... Essas imagens para vocês também que são inscritos aí do canal! E aqui é tudo navio fundiado esperando para entrar no porto, ó! O que eu acho muito bonito aqui em Paranaguá é essas ilhas, ó! Olha a quantidade de montanhas que a gente vê aqui! E a quantidade de ilhas também, são várias! E alguns pontos aqui do canal, com esse navio carregado, ele vai passar mais ou menos uns dois metros de tocar o fundo do canal! Então por isso que tem que ter um prático a bordo, né? O prático conhece o canal portuário com uma palma da mão dele! O prático não pode depender só da tecnologia, só dos radares, só dos equipamentos tecnológicos! Afinal de contas, no passado, muito antes de existir todas as tecnologias que a gente tem hoje aqui, os práticos, eles manobravam os navios olhando a lua, a altura da maré, né? Não tinha tanto equipamento que nem a gente tem hoje! Então o prático quando chega aqui, que ele coloca o olho no canal, ele já sabe por onde ele tem que navegar, por onde tem banco de areia, onde não tem! Reparem pessoal, que a gente tem uma boia vermelha ali, ó! E uma boia vermelha lá, ó! Essas boias, elas limitam o canal! Ela mostra onde é o canal portuário! O canal portuário de Paranaguá, ele tem uma profundidade entre os 14 metros e 15 metros! Tem curtinha regula, nome e praticagem! Comandante, boa tarde! Boa tarde, comandante! Eu vou passar pelo canal principal, Goreste com Goreste, tem comandante! Comandante com Goreste, eu tenho comandante! Obrigado aí! Obrigado! Agora aqui nesse ponto, os rebocadores estão começando a se aproximar do navio! Deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês aí, essa passagem de cabo! Então ali no rebocador, ele já vai encostando e ali o pessoal do navio, eles vão alcançar o cabo dos rebocadores! Nos outros bordos do navio, onde o rebocador vai encostar, acontece a mesma coisa! Olha lá, um passou o cabo já, ó! Cabo aboreste! Não sei se a câmera conseguiu pegar! Tradição naval, pessoal! Sempre que um navio se encontra aí, os práticos se cumprimentam! O navio tá saindo do canal e a gente tá chegando! Todos esses navios que os senhores estão vendo, são navios granelheiros! Não dá pra saber o que cada um tá carregando! Aqui tem navios carregados de fertilizantes, tem navios que vão carregar soja, navios que vão carregar açúcar, trigo, né? Eles carregam aqui em Paranaguá também, mas geralmente o peso, a quantidade de soja que esses navios carregam é de 45 mil toneladas a 60 mil toneladas! Esse navio aqui que a gente está acompanhando a manobra, ele vai carregar 50 mil toneladas de açúcar! Não é 50 toneladas não, é 50 mil toneladas! Se a gente for fazer um cálculo rápido aí, suponhamos que cada carreta carregue 47 toneladas de açúcar, Para poder carregar esse navio serão necessárias mais ou menos 1.063 carretas carregadas de açúcar! Agora o prático vai começar a manobra de atracação! O navio ele vai atracar bem ali ó! Naquele espaço ali! A gente vai ter uma visão diferente do que a gente tá acostumado a ver aqui no canal, porque agora a gente tá vendo a visão de dentro do navio né, e não pelo lado de fora! Vou tentar pegar o máximo aí de quadro de imagem para vocês! Lógico que eu vou ter que cortar bastante o vídeo, porque senão vai ficar um vídeo de uma hora aí né! Olha a distância que fica mais ou menos um navio do outro ó! Pessoal olha só que interessante né! É uma novidade para mim e acredito que para muitos que estão assistindo o vídeo também! Ali a gente tem o prático né, que tá de camiseta preta e o comandante do navio! O que acontece? O prático ele vai passando as instruções de atracação para o comandante! E o comandante vai dando ordem para o timoneiro que está ali dentro do navio né, olha lá ó, o timoneiro de laranjado! Então o comandante vai dando ordem para ele pelo rádio e o prático vai dando instrução para o comandante! Isso aí é interessante que eu realmente não sabia disso né! Então o comandante vai falando ali com o timoneiro! A gente está na asa bombordo do navio! E lentamente o navio já começou a guinar aqui para a tracação! Vamos aqui ver da visão de dentro! E essa é a visão de dentro do passadiço né, a visão que o timoneiro tem da proa do navio e o cais de atracação! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui a popa do navio ela está mais afastada comparado a proa né, a proa está mais próxima do cais! Mas aos pouquinhos vai encostando o navio todo, o completo! Então a gente está colocando aí a sequência para vocês certinho! No momento que a gente subiu no navio, o giro do navio, a navegação pelo canal, a tracação, depois a sala de máquinas, por último a descida do navio! E é interessante pessoal, percebam bem a distância da proa com o navio Divante lá ó! O navio que está Divante, proa com proa lá, o prático tem que ter também essa noção de distância ali dos dois navios! Deixa eu dar um zoom lá ó! Olha que interessante! Tá achando que é moleza? Tá achando que é brincadeira? Tem que estudar muito para ser prático meu amigo! E aqui a Boreste a gente tem o rebocador empurrando a popa do navio! E lá na proa a gente tem um outro rebocador empurrando a proa do navio para a tracação! Agora aqui eles vão ter que alcançar os cabos pro pessoal que está ali no cais ó! É o pessoal do navio, os marinheiros do navio tem que alcançar a espia, o cabo! Essa parte amarela ali pessoal ó, que está ali no cais, tá vendo? Esse quadrado amarelo ali ó! Esse quadrado amarelo é o defensor, quando o navio vai encostar o defensor ele amortece o impacto do navio com o cais! Protege tanto a estrutura do pier do cais, quanto o navio! É como se fosse um amortecedor né? É um amortecedor de cais aí! Usando um termo bem fácil de entender! Agora que eles alcançaram os cabos, o pessoal que está ali no cais vai amarrar, fazer a amarração da espia no cabeça de amarração! Cabeça de amarração é aquilo ali ó! Essas duas peças amarelas ali, isso ali é chamado cabeça de amarração, é onde eles vão passar a espia! E ali eles vão alcançando os outros cabos! Lentamente o navio vai se aproximando do cais ó! Ó a espia lá na frente ó! Mas elas já alcançaram os cabos também! Então pessoal, o navio já está na posição ó! Já ficou na posição! A manobra está finalizada, mas o vídeo não acabou ainda, vamos continuar aí filmando mais um pouquinho para vocês do navio! Bom, a galera me cobra muito aí no canal! Leandro, o que você não mostra a sala de máquinas do navio? Então chegou a hora de a gente mostrar para vocês que tanto pedem aí nos comentários! Só que tem escada para caramba para descer aqui pessoal! É muita escada cara! Vamos cortando o vídeo aí para não ficar um vídeo muito longo né? Confesso que até eu estou curioso para ver! Aqui pessoal! Galera, o calor aqui é impressionante! É calor cara! Bate uma ducha de ar quente aqui! Olha só isso aqui galera! Era isso aqui que vocês tanto pediam para ver né? Olha aí ó! Vou descer mais um pouquinho hein! Vou descer mais um pouquinho hein! Vou descer mais um pouquinho aqui! Olha aí! Essa é a sala de máquinas de um navio cargueiro! O calor aqui cara é imenso! Tanto que a gente vê isolamento ó! Do calor! E o barulho também! Muito barulho! E o barulho também! E o barulho também! E o barulho também é bom! E o barulho também é bom! Mas para o barulho também tem que passar! E esse só é um barulho! E o barulho também é bom! Obrigado. 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 Você tá bem escondidinha? É. Aqui, ó, já. Foi. Aí, pessoal, já tô me sentindo um prático, já. Não, não, não. Não, não, não. Tchau.